O Edson Fã O Edson Fã As vinte e duas horas De frente pro paredão Não foge, não foge, foge Não foge, não foge, não Eu quero te encontrar Hoje lá no bailão Não foge, não foge, foge Não foge, não foge, não As vinte e duas horas De frente pro paredão Você vai ter que ouvir E aí WC? Hoje eu vou ligar pra ela, hein? Atende aí, irmãozão! Sandri, só dá ela no paredão Você vai ter que ouvir O meu coração Eu quero te falar Já faz um tempão Você vai ter que ouvir O meu coração Atende o telefone Quem te liga é seu mozão Você vai ter que ouvir O meu coração Eu quero te falar Já faz um tempão Você vai ter que ouvir O meu coração Atende o telefone Quem tem te ligar